e eu recentemente tem comprei um alão de 250 graças ao senhor que tirei algumas dúvidas alguma algum tempo atrás eu tinha uma crosta 2015 eu vendi ela com 41 mil rodados enfim nunca me deu dor de cabeça sempre mantive as revisões em dias mas eu precisava de uma moto mais com mais potência certo é a minha dúvida é sobre é manter a garantia da yamaha porque eu tenho um mecânico de confiança e aí as motos tanto ronda quanto a marca tá saindo seca ou seja não tem lubrificação na caixa de direção sim eixo de roda dianteira e traseira é no caso da lander o pro link tá saindo praticamente seco também é verdade e é vez ou outra eu passo por lá e um tempo desses tinha uma londa lá com dois mil rodados e tava fazendo uma revisão a completa né de lubrificação e tal e tava e realmente ele mostrou aqui chega aí dá uma olhada aí ele mostrou ele tava acabando de desmontar o o eixo dianteiro da da moto sem a roda da frente e ele mostrou que eu estava completamente seco nunca nem graxa velha não tinha aí eu perguntei né quanto ele por conta ele cobrava o a revisão completa e aí o da lander ficou a 240 reais para fazer essa essa revisão de lubrificação a minha dúvida é vale a pena eu quero manter as revisões na concessionária sabendo que eles não fazem esse tipo de não tem esse tipo de cuidado e assim eu questionei na ao mecânico né da da iamaha eu perguntei ó se por acaso a minha moto trinca ao quadro a a garantia cobre ele falou não cobre se trinca ao cubo a garantia cobre não cobre beleza seja que são os problemas que normalmente a lander tem e eu perguntei sobre o o retentor da bengala a garantia cobre cobre mas eu fiz uma pesquisa o valor da do reto de um par de retentor tá oitenta reais cem reais e ainda que tenha mão de obra mas vai sair mais barato do que manter na garantia por exemplo primeira revisão na concessionária só vai trocar o óleo e tá 270 reais segundo a revisão de cinco mil a seis mil já vai para 500 reais e é verifica algumas coisas aperta um cabo outro coisa básica e assim na como mecânico de confiança ia sair a 240 reais a revisão completa e aí eu compraria o controle por fora colocaria ainda sairia mais barato na sua opinião compensa manter na garantia sabendo que as peças que realmente precisariam da garantia não são acobertados que basicamente a concessionária só vai cobrir é motor e elétrica porque se der defeito no cubo no amor no amortecedor no caso a o retentor só vai até 10 mil descobre acima disso é dito como mau uso embreagem estiver patinando ele não cobrem diz que é mau uso enfim tudo que a gente precisaria da garantia eles não cobrem a única coisa que cobre até 10 mil e 80 reais então assim uma revisão que eu faço por 240 por fora é na 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 concessionária é 500 reais é que só acha erasmo é uma coisa que eu sempre falo aqui motos japonesas até os 10 mil quilômetros você mantém na garantia se a moto não apresentar nenhum problema crônico tem que manter cara mantenha na garantia até os 10 mil quilômetros vai lá faz as revisões na garantia a moto não apresentando nenhum problema crônico vai e sai da garantia e tá tudo certo moto japonesa é assim qualquer outra moto eu não recomendo sair da garantia nenhuma nenhuma outra a moto japonesa chinesa baralho ou desculpa moto europeia chinesa indiana não importa americana não importa fica na garantia se for japonesa porque os caras ainda tem um bom controle de qualidade japonês ainda tem bom controle de qualidade ainda então 10 mil quilômetros fica passou dos 10 não apresentou para uma crônico sai agora em relação ao que você fala ah porque não vai é a garantia não cobre não vá por tudo que o concessionário fala não vá por tudo que a concessionária fala porque existe uma coisa que fica acima da concessionária que é a lei é o código de defesa do consumidor está acima desses caras e esses caras eles geralmente eles rasgam o código de defesa do consumidor a lei está acima deles e não o inverso então você consumidor você erasmo você tem a lei ao seu favor se você fez todas as manutenções está tudo certinho e a moto quebrou sem nenhuma sem o mau uso da sua parte e realmente você praticou fez o uso correto e a moto quebrou de uma forma muito inesperada sem nenhum fora é do você usando normalmente a moto quebrou aciona a justiça eles vão ter que dar um jeito e aí você bota no processo juizado especial entre contato com procon o procedimento que eu sempre orientei aqui primeiro vai no saque da empresa entre contato faz a queixa espera ou a resposta do saque pega o número de protocolo vai no procon vai no procon com o número de protocolo olha está acontecendo isso eles não querem cobrir a garantia o procon vai intermediar ele vai mediar isso se não resolveu com procon você vai no reclame aqui ponto com ponto br faz a queixa com o mesmo número de protocolo e vai no consumidor.gov.br com esse mesmo número de protocolo você vai lá e faz uma queixa não resolveu a montadora não deu nenhuma resposta aí com todas essas informações munindo de tudo isso você vai no juizado especial e bota no pau processa a concessionária e processa a montadora você vai ver que vai resolver se você fez o certo a sua parte a moto ela colapsou de forma indevida eu duvido que esse papinho deles de que é mal uso se isso vai funcionar na frente de um juiz que vai ver que a moto realmente e você com seu advogado na realidade juizado especial você não precisa ter advogado tá você não precisa contratar um advogado tá porque as causas são de valores baixos tem um teto de valor que é baixo agora se o valor for mais alto aí você vai ter que contratar um advogado mas geralmente essas causas assim de garantia tal da moto dependendo do valor da moto é juizado especial e o problema é que o brasileiro ele não acredita na lei ele entende que ah demora ah é muito caro aí eu não tenho dinheiro para isso não tem juizado especial você não precisa ter dinheiro para isso e as pessoas elas não usam dos seus direitos elas não provocam a lei aí fica aquela coisa parecendo que a lei não existe que no brasil não tem lei tem lei tem código de defesa negócio é que essas empresas elas utilizam da ignorância das pessoas ignorância de não saber para praticar os abusos então se uma concessionária hoje eu tenho conhecimento dos meus direitos se uma concessionária uma montadora na realidade já aconteceu comigo tá a harley davidson do brasil fez comigo eu comprei uma moto zero da harley zero zero quilômetro a moto deu pau começou apareceu um monte de ferrugem na moto ferrugem mesmo tipo um monte de ferrugem que maluquice é essa levei para o concessionário meus queridos da new by a harley davidson e eu vou citar nome aqui porque esses caras merecem minha gratidão e quando a empresa é decente os caras vão para cima mesmo a new by a harley davidson é uma empresa decente concessionária que eu comprei minha moto levei para lá aí os caras da new by a harley davidson me orientaram disseram chico e manda um e-mail para para harley do brasil tira foto faz tudo manda para harley do brasil e pede uma satisfação deles sabe que que eles me responderam harley davidson do brasil eu tenho esse e-mail até hoje guardado me disseram que as peças são fabricadas em várias partes do mundo tipo uma resposta cretina se eu quisesse abrir é botar no pau eu ganhava responderam que as peças são fabricadas em várias partes do mundo que eles não tem como garantir a ferrugem e uma moto caríssima uma harley gente caríssimo a concessionária quando viu a resposta aí eu fui para a concessionária fiz assim os caras responderam olha a forma cretina que os caras me responderam aí a concessionária sabe o que ela fez ela ficou com vergonha da resposta da matriz do brasil e ela fala assim chico seguinte relaxa vamos vamos resolver isso aqui a gente resolve nem te preocupa a concessionária resolveu tudo velho batou nos peitos e resolveu acabou o problema resolveram o problema da minha moto a concessionária não precisar acionar a justiça nada porque porque a concessionária decente a marca não mas a concessionária decente então tem esses casos mas eu com a consciência que eu tenho dos meus direitos qualquer marca que eu comprar uma moto se apresentar um problema e a marca del sodas para mim eu sabendo que eu tô no meu direito eu vou até o fim velho meus advogados vão entrar no pau na na justiça não importa se demorar 10 5 anos importa eu vou até o fim porque a marca ela tem que respeitar o meu dinheiro entendeu a marca ela tem que respeitar agora imagine se mil duas mil quinhentas mil pessoas tivessem a mesma consciência de acionar a justiça nunca que as montadoras fariam isso lá fora não faz porque é caro o juiz quando ele dá uma sentença ela vai e o juiz ele vai na cabeça da concessionária a concessionária não brinca com o cliente porque sabe que um processo lá fora um processo em cima de uma concessionária é caro porque para o próprio cliente é caro contratar um advogado acionar a justiça é claro mas quando vem a sentença na cabeça da concessionária então o que que o concessionário faz peraí vamos resolver o que a montadora faz vamos resolver vamos resolver vamos resolver aqui no brasil eles sabem que o brasileiro é ignorante e é ignorante de não de não saber e de não buscar saber então eles se aproveitam dessa ignorância para continuar pisando na cabeça do brasileiro e esse meu papel é mostrar para vocês não comam pilha de concessionária se a concessionária disser ó foi é mau uso pô retentou da landa é mau uso retentou da landa o cara tem uma landa aí com 2 mil quilômetros deu pau no retentou com 5 mil quilômetros deu pau no retentou a gente sabe que landa tá dando pau retentou de retentou de todo mundo se eu tivesse uma landa e o retentou desse pau eu levar para concessionária troca porque deu pau aí a concessionária vai dizer assim não foi mau uso aí eu vou acionar meu advogados ó bota no pau vai durar dois anos não importa bota no pau nem que eu leve dois anos para resolver isso eu vou botar no pau porque para concessionária para a montadora eles vão ter que acionar o jurídico deles é dinheiro também que eles vão gastar é incômodo entendeu é isso tem que incomodar esses caras para eles pararem de fazer isso mas tem abuso também do consumidor consumidor tem consumidor que não sabe usar que não lê manual e faz cagada é para isso tem tem laudo técnico para mostrar ó tá aqui você usou errado e aí o concessionária faz o laudo técnico para isso que a concessionária tem técnico faz o laudo técnico e mostra aqui ó essa embreagem de uso correto essa embreagem que você usou você fez tal coisa você fez errado você não leu manual entendeu tem como a concessionária se resguardar mas hoje o que a gente vê é a maior a maioria dos concessionários maioria tá e a maioria das montadoras maioria tô não tô eu tô generalizando mesmo elas utilizam da ignorância das pessoas por não saber dos seus direitos para poder simplesmente dizer é mau é mau uso aí o cara vai lá se recolhe e paga a maioria das pessoas fazem isso e por que que você aceitou chico lá da harley porque a concessionária resolveu eu não precisei de nada não precisei acionar a justiça não precisei gastar dinheiro a concessionária foi incrível comigo foi incrível e e assumiu prejuízo prejuízo ela assumiu só de prejuízo deu mais de 1500 reais dela deve ter dado os dois pau e meio dela da concessionária assumiu para não perder o cliente e aí sabe o que acontece se eu for comprar um harley zero de novo eu só compro lá naquela concessionária eu quero ser bem atendido eu quero ter eu quero ter desconto eu quero ter facilidade pagamento eu sei dos meus direitos se as pessoas elas pararem de de se submeter a montadora e a concessionária as coisas vão melhorar rápido E aí E aí